Música Muito boa noite galera! Estamos de volta com mais um Copa do Papo, dessa vez o Copa do Papo tranquilo, tranquilo, graças a Deus, sem emoção dessa vez, sem perrengue, sem gols 45, sem o desgraçado empatando, fazendo foto em cima do Miranda, nada disso teve hoje, aliás, na quarta-feira, nada disso teve, pelo menos uma vez a gente vai ter que fazer o programa, tranquilo. Vamos começar apresentando aqui os integrantes da bancada, do lado direito do seu televisor temos Alexandre Ferreira, o sapatinho, produtor da Rádio Mania, também é repórter esportivo na Rádio Mania, nas horas vagas, um bom de um cachaceiro. Do meu outro lado, nós temos aqui nosso querido João Trindade, ele que faz o trola-bola, sai da internet, que faz meme com o futebol, vão combinar, deve ser difícil pra caramba, né? Futebol não tem nada engraçado, são poucos os marinhos que aparecem, né? Poucos os rios. É um dos piores trabalhos pra se fazer. Ainda mais você tendo que zoar os outros times, né? É verdade, né? Coisa horrorosa. Principalmente a seleção brasileira, né? Principalmente a seleção, eu achando que era o Botafogo, que maravilha. Assim já tá melhor. Enfim, apresentado todo mundo, vamos pros nossos apoiadores aqui, porque se não fossem eles, a gente não ia estar conseguindo fazer nada disso. Nossos apoiadores são Universo, Universidade Salgado de Oliveira, Ensino de Qualidade e Tradição há mais de 50 anos, Jornal O São Gonçalo, o jornal da sua região, Rádio Mania, a melhor do Brasil, que toca no Rio de Janeiro em 91,1, ou em qualquer lugar do mundo, do app, que você pode baixar na App Store e também na Google Play. E claro, a galera que salva a gente, Dump, picolés, sorvetes e açaís, que traz o picolézinho pra gente, né? Pra gente ficar de boa. Dump, um beijo pra vocês, vocês são lindos. Antes de começar a falar do jogo, eu vou deixar o João aqui vender o peixe dele. Fala um pouquinho do seu site aí, João, por favor. Aliás, aqui é a sua câmera, querido. Pode olhar pra aquela ali, ó, onde tá o nosso querido Ricardo Papel. Aliás, antes de começar, João, eu quero fazer o seguinte, ó. Amarelinho pro nosso querido Papel, tá? Porque no último programa, eu falei pra ele colocar a tarja com o meu nome aqui, e ele colocou direita, ele fez o trabalho dele correto e não errado que nem eu queria. Então, amarelo do Papel, desculpa. Enfim, pode falar, João. Atitude correta. Antes de começar, eu posso dar um recado? Por favor. Posso mesmo? Claro! Olha lá a sua câmera. É um recado que vai chegar no telespectador direcionado. Sim, senhor, espero que sim. Se tudo der certo, vai. Chupa Alemanha. Chupa Alemanha. Meu Deus do céu. A gente vai chegar lá. Pode dar agora a palavra do seu site. Antes de começar, eu tô aliviado porque a Alemanha foi eliminada. Eu tô com a camisa do Tottenham por causa do som. Rio Minson. Beijo pra você. Você não deu pra se classificar, mas você é lindo, meu querido. Eu te amo. Então, o Troll a Bola é um site de humor esportivo que faz notícias fictícias sobre futebol. Por semana, ele alcança uma média de 5 milhões de pessoas, juntando todas as redes sociais, com alcance de 600 a 700 mil pessoas dentro do site. E é maravilhoso trabalhar nisso. Que maravilha. Agora, se o papel tiver fazendo tudo certo... Né, papel? Tô de olho, papel. Exatamente aqui na frente da minha cara. Meus corno. Tá aparecendo todas as redes sociais do Troll a Bola. Vai lá, segue lá. Tá bem aqui no meu rosto. Aqui, ó. Tem que ser nesse espaço, papel. Aqui, assim, ó. Entendeu? Vou colocar porque a gente tem uma meta agora pra alcançar 10 milhões de pessoas por semana. Então, papel, faz direito. É bem na minha cara pro telespectador ver direitinho, tá bom? Obrigado, papel. Muito obrigado. Enfim, vamos começar. Vamos falar do jogo do Brasil. Finalmente um jogo onde a gente não teve drama, onde a gente teve um pouquinho de paz. Um jogo, teoricamente, até que foi sob controle, né? Tirando ali o comecinho do segundo tempo, que a Sérvia resolveu se assanhar pra tentar empatar, o Brasil conseguiu. O Paulinho voltou. Muita coisa acontecendo de bom. O Paulinho, que é o cara de confiança do Tite, né, Taipan? Ele sempre jogou com ele, já conhece muito. Ele fala que ele é o sorrateiro do Tite, do professor Tite. Ele chega com elegância, sem ninguém perceber a chegada dele na área. Então, o marcador pega o de calça arriada. Deu aquele biquinho por cima. Cara, o lançamento foi sensacional do Felipe Coutinho, que tá jogando uma bola redondinha. Ele chega por trás do marcador. Pô, pelo lado, na diagonal, facão. Ele chega. Sem o marcador sentir que ele tá chegando. Um homem surpreso. Chega junto até em você? No jogo. Só no jogo. Não chegou nem perto dele, graças a Deus. Deixa ele lá gatinho. Deixa ele lá gatinho. É, o Tavi já tava dizendo que ele era bonitinho, o Paulinho. Não, pô, isso é gosto da pessoa, né? Mas você também. Ele não, mas eu não acho ele bonito não. Mas é um belo jogador. O Tite também gosta dele. Eu não tô aqui pra achar ninguém bonito não. Tô aqui pra falar do cara. Mas vamos falar do lançamento do Coutinho, né? O interessante é que eu não quero zicar, mas há um ano atrás a nossa equipe jornalística, super competente, entrou em contato com uma vidente e ela falou que a seleção que ganharia a Copa teria um jogador chamado Paulinho. Já tá no caminho então, né? Todo mundo achando que, sei lá, podia ser o Paulinho do Vasco, né? Aposto que o torcedor do Vasco não tava falando isso. Garoto já vai pra seleção. É, nem aconteceu, nem joga mais pelo Vasco depois de machucar. Você machucou, né? É. Ah, beleza. Enfim, vamos falar do Coutinho, porque o moleque... Tudo tá dando certo. Rapaz, quando ele não faz gol, ele faz um lançamento de 60 metros pro Paulinho. Sensacional. Ele levantou a cabeça e... É incrível. Levantou a cabeça, não foi um chutão. Ele levantou a cabeça, consciente, botou naquele espaço certinho. A bola chegou a dar uma escapulida no Paulinho, ele deu de biquinho, né? Que escapulida essa parte. Ela bateu no chão, um gramado, que foi molhado antes do gramado. Mas essa era a ideia. O Paulinho já esperava ela brusar. Ele tentava terminar e perder. Ele esperava que a bola fosse ficar mais lenta pra ele. Quando ela bateu, ela correu, ele deu aquela brincadinha. Parecia um bailarino. Olha, bacana. Pra mim, o Coutinho é o melhor jogador nos três jogos da seleção. Ele foi o principal... Estou muito desanimado. O único problema é que era do Vasco, né, gente? Aqui, ó. O problema é você pela falta de animação, querido. Ele gastou energia toda em chupa alemanha. Meu amor de Deus. É, chupa alemanha foi tão bom, né? Soltar isso. Maravilhoso. Que aí já tá até sem fôlego, né? Chucrute. Ah, não fala não, rapaz. A galera em volta do meu prédio gritou mais quando a Alemanha perdeu do que quando o Brasil ganhou. Uma coisa de doido. Tava engajado, né? Putz, meu Deus do céu. Eu só quero ver tomar do México depois. Não, não vai não, não vai não. Eles correm uma correria. Vai ser uma correria esse jogo mexicano. Tomou de três da Suécia, né? Come pimenta. Quem come pimenta corre muito, né? O chinês também come muita pimenta e corre muito. Mas por quê? Não sei. Queima alguma coisa? Não sei. Queima rosca, alguma coisa assim, mas... Mas queima. Aí é obrigado a correr, né? Você não pode falar essas coisas, sapato. Amarelo pra vocês. Eu como bastante pimenta, só pra deixar claro. E queima de verdade. Você pode falar essas coisas. A segunda parte você não faz. A segunda parte também é legal, porque eu gosto do rádio. É legal, né? Eu tinha que ter a ideia de colocar um microfone pra galera. Eu tinha que ter essa ideia. É brilhante, assim. Ai, meu Deus do céu. Enfim, alguém conhece Alexandre Rafinha? Porque todo mundo falava que o reserva do Marcelo tinha que ser o Alexandre, que tinha característica mais parecida, o cara mais ofensivo. E todo mundo falava que o cara que tinha que entrar no lugar do Daniel Alves era o Rafinha, que teoricamente também é um cara mais ofensivo. Então, supra a carência que teria na lateral direita com o Danilo e com o Fagner, que os jogadores jogam um pouquinho mais na defesa. Mas ontem, com a lesão do Marcelo e com a lesão do Daniel Alves... Mas o Marcelo volta. O Fagner e o... Não, o Fagner e o Felipe Luiz jogaram bola. Jogaram, entraram bem. Entraram muito bem. O Felipe Luiz entrou bem. Dá pra questionar o Tite, então? Não dá pra questionar. Eu só acho que ele tinha confundido. Aliás, na verdade, você confundiu. Não foi o Felipe Luiz que entrou. Foi o Cássio. E é igualzinho, né? O Cássio entrou no lugar, o juiz não percebeu e ele atuou. É aquele cabelão e tal. Só faltou a perna longa mesmo. E a cara de carranca? É a cara de carranca. Só tem cara. Ele tampa tudo, ó. Se tivesse aquele queixão... É o bicho feio. Aí tudo bem. Aí o juiz foi... Mas não. Teve um momento que o Galvão pediu pra Seleção Brasileira dar um susto na Seleção da Sérvia. Putz, podia ter entrado, Cássio. A minha sugestão era o Cássio entrar e acabava com o jogo na hora. É brincadeira, né? Ah, rapaz, o Felipe Luiz jogou muita bola, inclusive no ataque ontem. Ele quase meteu um golaço. A bomba de muito longe passou muito perto do gol. Entrou bem. Entrou confiante. Entrou muito bem. E uma coisa que a gente não tava vendo no Marcelo. Apesar da gente jogar mais pelo lado esquerdo, até porque tem o Marcelo e o Neymar, né? As jogadas não estavam passando por ali. E com o Felipe Luiz essa coisa fluiu mais. Mesmo sendo um cara que pouco chegou o ataque, mas quando chegou mandou bem. Por que que o Marcelo... Que é o Marcelo que não tava conseguindo fazer isso. Não é na Copa do Marcelo por enquanto. Até senti essa contusão aí lombar. Não sei se realmente foi lombar. Até senti a contusão que ele nunca teve, que eu nunca vi ele sentir. Ele sentiu, galera. Essa Copa não tá sendo a do Marcelo. Disseram que foi o colchão do hotel, né, bicho? Será? O que que o Marcelo fez nesse colchão pra machucar as costas assim, cara? Fez uma coisa que ele só pode fazer sozinho. Relavou de Deus. Jesus. Calma aí, eu tô vendo a Cíntia com o microfone na mão. Você quer falar alguma coisa, Cíntia? Eu não sei se eu posso falar que o colchão não era ortobom. Não pode falar a marca. Já falou, Cíntia. Aqui, ó. Amarelo no banco, Cíntia. Eles não pagaram nada. Não pagaram nada. Se eles trouxerem um negocinho pra gente, pode falar um nome. Se não, não pode. É assim. A Damp não tá trazendo sorvete? O Análcio Gonçalves não tá trazendo vocês? A Rádio Marinha não tá trazendo Bruno? O Sapato Universo tá trazendo de ouro? O João tá aqui. A gente já fez o jabazinho dele aqui. E a Brava tá fazendo pra mim, só pra deixar claro. Mais um? Não. Cara, sai. Dois amarelos já no banco, gente. Hashtag decepcionado. Eu tava até achando legal que hoje a gente tava conseguindo discutir futebol no programa. Não tava tendo muito cartão. A gente tava conversando legal aqui. Mas não. Mais um cartão ele pede música? Mais um cartão ele é expulso. Vai ter que assistir o programa lá do lado de fora. Calei minha boca. Entendeu, João? Em nome de Jesus. Crem das pazes. Foram deixar o microfone lá, tá vendo? Eu não sei que ideia foi essa, rapaz. Tiveram ainda. Eu juro que eu não sei que ideia foi essa. Quem foi? Rapaz, eu queria te falar uma coisa. Ontem o Alisson tirou um monte de bola de soco. Até agora ele não precisou trabalhar. Será que tirar bola de soco é um negócio meio esquisito? Porque o goleiro tem que sair muitas vezes decidido pra pegar a bola pra já ligar um ataque. O Alisson só tá saindo de soco. Confiança, né? Será que ele tá com falta? Eu acho que ele ainda não tá confiante pra sair agarrando, grudar na bola e cair com ela. Acho que ele vai bater roupa, ele prefere dar aquela munhecada na bola pra garantir a bola não entrar. Mas você é bom de agarra-bola nessa praia. Eu nunca fui goleiro, né? Falando em falta de trabalho, eu fiquei com um pouco de inveja do Gabriel Jesus. Ah, rapaz, mas o Gabriel Jesus não é falta de trabalho. Ele é aquele maluco que passa o dia inteiro tomando um cafezinho. É, ele tá assistindo o jogo de dentro do campo. Ele não pagou ingresso. Tá devendo, tá devendo. Que inveja, né, cara? Assistiu o jogo dali. Tá devendo. É o Fred de 2018. Aliás, essa é uma questão que eu não tinha nem colocado aqui na pauta. Mas que é bom eu te comentar. Tá na hora do Firmino? Já passou da hora do Firmino. Já passou da hora? Já passou da hora. Vamos colocar lá o Firmino. De quem que ele é o sósia mesmo? Alguém lembra? Ele é o sósia de alguém, é. Pô, ele é feio também, hein? Porra. Da Maria Gadu, isso aí. Sósia da Maria Gadu, nosso querido Firmino. Tá na hora de meter um MPB ali dentro? Porque o samba do Jesus tá meio complicado, né? Tá difícil. Tá difícil. Olha só, eu acho que o Tite não tá escalando ele por inveja dos dentes deles. Já reparou quão brancos são os dentes do Firmino? É igual do Nego do Borel. Ele deve ter feito o tratamento que o Nego do Borel fez. Ficou branquinho. É sério. Com dinheiro é mais fácil, né? Olha. Não, tô nem mais aqui. Parou, parou. Eu só não vou dar o cartão pra Cintia agora, porque ela ainda tá no banco. Tá bom? Porque se ela já estivesse aqui na mesa, ela já tinha sido expulsa há muito tempo. E ela falou que ela trouxe hoje um repertório pro programa, entendeu? Então eu quero esperar pra ver o que a Cintia vai falar. Porque se no banco de reserva já tá assim, meu querido... Hoje o dia vai ser longo, ai meu Deus do céu, enfim... Galera, a gente já volta. Fica ligado aí. Vamos pro break. Pode chamar, papel. Olá, sou Thaís Ribeiro e você pode conferir na nossa programação as principais notícias da sua cidade, do Brasil e do mundo aqui na TV Universo. O Boletim TV Universo vai ao ar em duas edições, de segunda a sexta-feira, uma na faixa das quatro da tarde e a outra na faixa das oito da noite, que vai levar pra sua casa as últimas notícias da sua região e de todo o país. Segurança, política, saúde, esporte, onde você estiver. Então, temos um encontro marcado. Te espero. Tô feliz em saber que você vai... O Rio de Janeiro vai continuar lindo. Rádio Mania, Rio de Janeiro. Agora, noventa e um vírgula um FM. A melhor do Brasil em nova sintonia, mas com a mesma pegada que o Carioca fortaleceu. Daqui você tá tão feliz. Rádio Mania, Rio de Janeiro. Noventa e um vírgula um FM. O sacode continua. Daqui você tá tão feliz. Rádio Mania. Olá, amigos da TV Universo. Queremos convidar vocês para o nosso novo programa. O Agora Notícias vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir de uma e meia da tarde, na página do Jornal O São Gonçalo. Estamos te esperando. Voltamos aqui para o Copa do Papo. Estamos de volta. E agora eu vou falar sobre o assunto que é sempre o mais polémico. É ele. Aquele assunto que geralmente faz os juízes distribuírem cartões à torta e à direita. Vamos falar dele. O menino Neymar. Vamos falar do Neymar. Caiu menos. Melhorou? Melhorou. Essa é a grande pergunta. Caiu porque rasgaram ele, saiu do lado de fora, né? Linha lateral também. Se não caísse também ali, pelo amor de Deus, né? Mas caiu menos. Fora aquilo, ele não ficou caindo, como falam. Mas tá faltando alguma coisa aí? Melhorou. Não, mas também a seleção brasileira não tomou tanta porrada como nos outros jogos, né? Jogaram mais limpo, né? Foi mais bonito. Foi mais bonito. Olha só, a produção aqui no programa é espetacular. Pra você ver, o Brasil contra a Sérvia tomou 13 faltas. Contra a Costa Rica foram só 11. Contra a Suíça foram 19. Sendo que a gente tem que falar uma coisa importante. Essas 19 da Suíça, 11 foram no Neymar. Das 13 contra a Sérvia, foram só 3. Então o Neymar com certeza apanhou menos no último jogo. Ele apanhou menos. Conseguiu jogar mais. Fugiu das pancadas. Não, das pancadas. O jogador não precisa apanhar. Aqui, ó. Pronto. Pode ir pro banco. Primeira vez. Pode ir embora. Pode ir embora. Espera que no final o sapatinho volta, tá? Tem surpresa pra vocês. Não concordo com essa expulsa. Amarelo e vermelho de uma vez, pô? Papel. Arma o pi. Sai. Sai. Aqui, ó. É vermelho. Sai. O sapatinho foi expulso. Né, sapato? Finalmente. Sempre fica nervoso quando vai expulso. Não tem espírito esportivo. Esperar o quê, né? Esse rapaz aí. Fica me olhando com essa cara mesmo. Enfim, temos agora aqui Cíntia Fosica. Jornalista do São Gonçalo. Também apresentadora de Salto Alto Chuteira. Maurição, por favor, um zoom nessa menina. Ah, não, gente. Bem aqui, ó, Maurição. Do narizinho dela. Por favor. Isso. Mostra esse batom lindo que ela tá usando aqui, Maurição. Veio linda hoje aqui pro programa. Por favor. É porque eu falei pra não dar muito zoom, porque minha cara fica arredonda. Mas aqui a gente assente, não respeita ninguém. O apresentador implicante, tudo bem. Muito boa noite pra você, Cíntia. Muito boa noite. Obrigada, gente, pela oportunidade. Vamos seguir aqui no papinho do Neymar. O sapato falou que ele tava fugindo muito. Neymar não é homem que foge. Por isso que o sapato tomou vermelho direto. Jogou melhor, garota? Melhorou, melhorou. Faltou o gol dele ainda, né? Ele já fez gol contra a Costa Rica. Não, nessa partida. Você já tem cartão, Cíntia. Não, gente, nessa partida. Ele tentou. Foram vários lanços que ficaram ali no Quase. Ele deu um passo também bem legal que o Felipe Coutinho, infelizmente, perdeu. Mas ele melhorou, de qualquer forma. Ele caiu mais cinco vezes. Aliás, a galera que foi pro bar naquela promoção, né? Fala pro João. Eu tenho uma leve impressão de que o Neymar é o dono do bar. Ele fez o marketing de levar todo mundo pro bar. Depois de ter caído 500 vezes. Começou o jogo e ele não caiu. Não é? O bar estourou de venda. Quem pensou que ia sair de lá bebaço, não conseguiu. Que é uma pena, né? Vamos combinar. Aliás, falando de bebão, o bebão cai pra caramba, né? A gente sabe, no Brasil tá muita gente caindo, não sou o Neymar. A gente tá com muita lesão. O Brasil já chegou se apresentando com o Renato Augusto machucado, com o Douglas Costa machucado, com o Neymar voltando, só jogando os amistosos. Aí, no começo da Copa, o Danilo já cai, agora o Marcelo cai, o Douglas caiu de novo. Olha, tá uma brincadeira. É muita lesão. O nego fala que é carga de treino. E aí? Eu acho que de tanta gente que caiu, o juiz vai acabar marcando penalti pro Corinthians. Vai dizer que essa foi boa. Não foi, não. João, a mão tá coçando aqui pra você tomar o segundo amarelo. João, olha... Vou nem comentar, fica bem quietinho. Por favor, Cíntia. Por favor, Cíntia. A gente não chegou na discussão, cara. Vambora. Não vou comentar, não. Pode seguir, próximo tópico. Assim, assim, o programa não anda. Assim, fica difícil. Tem uma justificativa de que o Neymar não caiu. O Marquezine chegou na rua. Rapaz, o Neymar fez voo, chorou. Teve aquela conversa no privado. Rolou uma DM ali. Pois é, com certeza. E, pô, bicho, no outro jogo é claro que ele tá tranquilo. Vamos combinar? Deu aquele gás, né? Aquele gászinho? Maroto? Tá precisando. Tá precisando mesmo. Tá muito tenso. Não é? Nervoso. Como é que você fica, João? Em contrapartida, o Jesus também, ele deve... O que que tá acontecendo com o Jesus? Será que ele tá recebendo 500 DMs por dia? Ele tá precisando. Ele tá muito tranquilo. Ele tá precisando da mesma coisa. Ao contrário. Ele tá muito quieto. Talvez, é, talvez. Ele tá precisando parar um pouquinho. Não é, bicho? Porque o garoto, ele já falou em entrevista, inclusive, que ele passa um rodo. Ele não quer nem saber. É. Inclusive, usa cantada. Prazer em me conhecer. Eu sou Jesus. Fora do campo, porque dentro do campo tá ruim. Tava ruim dentro do campo, ele não tá pegando. É nada. Enfim, lá na Rússia, a galera tá saindo ainda até agora. Arizinha e Renan, é com vocês. Tá russo. Olá, galera da TV Universo, do jornal São Gonçalo. Eu não estou no Brasil. Ainda estou em Moscou, cobrindo a Copa do Mundo pelo jornal O São Gonçalo, com o apoio da Prefeitura de Maricá. Mas olha o que tá acontecendo aqui. Na véspera do jogo entre Brasil e Sérvia, um carnaval russo, cantado por Diogo Nogueira. Os russos estão loucos, estão com a bandeira do Brasil. Tem muito brasileiro aqui também. Samba rolando. Diogo Nogueira tá cantando. Zeca Pagodinho. Enfim, vamos curtir como foi essa festa. Esse é o clima aqui do carnaval russo. Por aqui, a seleção de Tite, classificada, já está a caminho de Samara. E nós ainda estamos em Moscou, mas nos preparando para irmos a São Petersburgo, onde mandaremos mais notícias pra vocês. Ah, não esqueça de entrar no nosso site, hein? Tudo que a gente tá fazendo aqui, a gente atualiza lá na redação do Brasil, a gente já publica no nosso site e também sai na edição impressa. Valeu, Ari, valeu, Renan. Beijo pra vocês, queridos. Agora vamos falar do monstro. Só um segundinho, eu vou pedir pro Maurição, que tá bem aqui, pegar a câmera do João e virar pro lado dele. Só pra mostrar, essa senhora aí, que tá usando essa camisa, por favor, Maurício. Vocês estão vendo isso aí? A naftalina aqui no estúdio tá complicada, só usa porque o Thiago Silva jogou bola ontem. Se não, não usa de jeito nenhum. Maurição, pode trazer aqui de volta, não dá muita moral pra ela não, já apresenta aqui o boletim, já vai pro bar, vê jogo. Pelo amor de Deus, tá bom, já tá aparecendo muito. É pra energia não cair aqui, né? É pra energia não cair por quê? Ela bota a camisa, volta. João, desculpa, acabou. Acabou. Obrigado pela participação, João, muito obrigado por ter vindo. Você tentou, conseguiu bater o recorde de permanência na mesa, mas depois dessa, você merece ir embora. Não, você merece ir embora. Você não merece ficar aqui mais. Vai sentar ali do lado do sapatinho, no chiqueirinho ali, por favor. Foi embora o João, tá aqui o Tavi Moura, ele que é repórter do Jornal Samoçalo, apresenta o bola nas costas de salto alto chuteira, chegou dizendo que tava muito triste. Hoje eu tô meio, eu tô mais, eu tô mais tite do que o tombo do tite, entendeu? Vou te explicar o porquê, calma, não me dá cartão não, tá aí. Você já tem cartão. Tá, não me dá outro não, pera, calma. Vou explicar o porquê que eu tô tite assim. Porque eu descobri que a relação que o Neymar tem com a seleção brasileira é a mesma que ele tem comigo. Qual é a sua relação? Ele só não faz gol, porque não quer. Essa ele se levou uma semana pra pensar. Mentira. Gente, eu vou te dar uma oportunidade única nesse programa, ninguém mais vai ter. O poder é seu. Você quer expulsar o Tavi, você vai dar uma chance pra ele. É muita responsabilidade. Você vai dar a chance pra ele, ou você vai expulsar o Tavi? Eu vou me eximir dessa responsabilidade, dá uma chance pra ele. Não, 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 não. Então escolhe. Rápido. Ou eu ou ele? É, claro. Não, você tem que tomar uma decisão. Ah, pelo amor de Deus. Dá licença, tchau, tchau. Ah, atalhaçada. Que absurdo. Olha, o André Luiz, o André Luiz, calma, tá? Pra quem não sabe, o André Luiz é um zagueiro do Botafogo. Procura lá no YouTube, vocês vão ver o que ele fez com o árbitro. André Luiz, nosso querido André Luiz. Procura, ô diretor dos infernos. Procura pra violência. Vamos lá, vamos seguir o papo. Thiago Silva. Thiago Silva, zagueiraço, não? Zagueiraço, finalmente jogando bola também. Finalmente apareceu e aproveitou a oportunidade mesmo com os servos. A média de altura deles, 1,80, 1,88, sei lá. É, é muito alto, 10 centímetros, não é do Brasil, inclusive. Todo mundo super alto, ele encontrou a brecha ali certíssima e golaço. Golaço. Golaço, e você também? Não sei, também a Glória Pires, sou incapaz de opinar. Só acho ele maravilhoso. Eu gosto do Thiago. Eu não sei por que a gente ainda chama esse desgraçado pro programa, cara. Na moral, ele fala, ele me dá até sede. Eu fico nervoso, tá? Vamos ver a Thaís lá no bar. Vamos lá. Para entrar, a fila já estava grande, viu? Bom, voltamos ao Bendito. E vamos saber da galera aqui qual é a confiança nesse último jogo, nesse jogo que vale a classificação pro Brasil. Vamos ver se o povo tá confiante. Já ouvi aqui ele me dizer que vão ser sete gols de Neymar. É isso mesmo? É muita confiança na seleção? Sete é muito pouco. Neymar não vai fazer oito hoje. Gente, chefe, olha isso. Oito gols de Neymar, a gente pede totalmente música e vai beber pra comemorar, não é? A torcida animou já no início com a chegada da seleção e ensaiou o grito. Olha, e o ensaiou deu certo, porque Paulinho abriu o placar para a seleção Canarinho, levantando a galera. Até a criançada arriscou o palpite. O Brasil vai ganhar a Copa, porque a Alemanha não se classificou, assim a gente vai ter sorte. E fez couro pro Neymar. Neymar! 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 Vale até invadir a área reservada para aniversariante e conferir o que ela pensa e qual o seu palpite. Oi, gente! Marília, você é aniversariante, tá torcendo pro Brasil? Qual vai ser o placar? 3 a 0. E ó, a torcida tava animada, viu? Vai, Brasil! 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 Tá lá, mais uma comemoração da galera. Desculpa, vai, mas tenho que falar, ele é o melhor zagueiro que nós temos. Que difícil, cara! Pelo menos a classificação veio. Veio, veio a classificação, acho que é um momento importante pra todo mundo. A galera tá firme na torcida bendita. E agora é partir pro próximo. Dessa vez o samba que vai ser tocado vai estar com um gostinho maior da classificação? Com certeza! Oitavas de finais agora, graças a Deus, garantiu a nossa festa até, se Deus quiser, até o final. E não poderia ter sido diferente. No final, rolou um samba. É, a galera ficou mesmo animada com a combinação da vitória do Brasil com o samba. Voltamos ao estúdio. O som do meu amanhecer é você. Valeu, Thaís! Curtiu, né, Thaís? 2x0, tava felizinha, né, querido? Tá bom. Eu queria saber como é que tava o nosso querido espantafrango atrás da câmera. Devia estar soltinho, soltinho. O espantafrango aqui na TV. Enfim, só pra gente encerrar aqui o bloco, vamos falar do Mirano, que foi capitão no jogo da quarta-feira. Conseguiu falar bem com o juiz, foi educado, conseguiu liderar a seleção. Como é que foi o Miranda de Capito? Bom, ser educado é o mínimo que ele pode fazer, né, ele é muito bem pra ser mais educado com os outros. Muito, não. O problema é aquele negócio, né, sentou na bola e chorou, não pode ser capitão. E o pior, imagina isso pra quem começa com 16, 12 anos de idade, sentar na bola chorar. Ai, meu... Só pra deixar claro... Dá licença. Você é expulso, mas, ó, com gosto. Aqui. Aqui. Agradecido, obrigado. Dá licença. Sai. Como a gente tá encerrando o bloco, eu não vou nem chamar o próximo pro debate, só vou conversar aqui com a Cíntia sobre o Miranda. Daqui a pouco a gente volta com o próximo da bancada. Fala tudo, Cíntia, já que eu tava aqui. Obrigado, tá, Iorros? Por dar a deixa pra eles. Vocês ficam jogando aí nos bastidores, fazendo jogada ensaiada. E quem se ferra aqui, ó, eu que tô apresentando essa jossa. É bate-bola. Hã? Bate-bola. Mais um que toma cartão no banco. Maravilha. Cíntia, me salve. Cíntia, por favor. Ele foi bem ontem, melhor que nos jogos, nos jogos, nos jogos, ó, nos jogos anteriores. Conseguiu driblar aquela quantidade gigante de Bremovich, do Tite, dos, não sei o que, Tite. Por que você tá nervosa? Boca tremendo, Cíntia. Faz isso, deixa de ser. Os jogadores, o da Sérvia, né, cada nome legal. Essa era a piada que você tava fazendo de fazer. O Brasil quase tomou um gol daquele, né? Pois Tite. Juro que tem... Tem um jogador que o nome dele é muito parecido com isso, gente. Em homenagem ao Brasil, eu trouxe um amarelo. Aqui. Tchau, Cíntia. Ai, gente, essa foi boa. Você concorda? Maurição, vai pra câmera do meio, Maurição. Vai pra câmera do meio. Entendeu? Porque agora, vai pra câmera do meio. Porque agora, parceiro, tá aqui, ó. Dá um zoom aqui, ó. Dá um zoom aqui. Obrigado, Cíntia. Tá na hora do break! A gente já volta com novos debatedores, porque esses últimos foram demais. Já tamo de volta. Olá, sou Thaís Ribeiro e você pode conferir na nossa programação as principais notícias da sua cidade, do Brasil e do mundo, aqui na TV Universo. O Boletim TV Universo vai ao ar em duas edições, de segunda a sexta-feira. Uma na faixa das 4 da tarde e a outra na faixa das 8 da noite. que vai levar pra sua casa as últimas notícias da sua região e de todo o país. Segurança, política, saúde, esporte, onde você estiver. Então, temos um encontro marcado. Te espero. O Rio de Janeiro vai continuar lindo. Rádio Mania, Rio de Janeiro. Agora, 91,1 FM. A melhor do Brasil em nova sintonia, mas com a mesma pegada que o Carioca fortaleceu. Rádio Mania, Rio de Janeiro. 91,1 FM. O sacode e continua. Rádio Mania. Olá, amigos da TV Universo. Queremos convidar vocês para o nosso novo programa. O Agora Notícias vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir de 1h30 da tarde, na página do jornal O São Gonçalo. Estamos te esperando. Estamos de volta agora com a bancada nova. Temos aqui de lado Antônio Jorge Feijói, diretor comercial da Rádio Mania. Do outro lado, Johans Esteves, que é diretor do campus da Universo em São Gonçalo. Se o papel está fazendo tudo certo, está aparecendo o nomezinho deles aqui. Com o Instagram deles, aqui e isso, bem aqui. Lembrando que o papel já tem um amarelo porque fez merda no último programa. Vamos ver se ele não faz agora. E lembrando também que o Johans conseguiu tomar um amarelo no banco pela jogada ensaiada com o Tavi. Vamos ver o que vai acontecer agora, se o Tavi tem brincadeirinha guardada ali. Não é isso, estou falando com você mesmo. É com você mesmo, entendeu? Palhaçada. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora, agora que a gente já falou bem do jogo e tal. Ou mais ou menos, né, enquanto o Tavi não estava na mesa, enquanto a Cíntia não fez piada dos infernos. Muito ruim, que foi péssima. Meu Jesus Cristo, cara. Olha a Cíntia. Não, apelar de que a coragem, tá, por fazer um negócio desse na televisão, tá de parabéns. Vamos falar do próximo jogo do Brasil, Brasil e México. É legal, né, a gente pensar que o México já fica rascado a gente algumas vezes. Em Olimpíada, Copa das Confederações, algumas vezes o México já ferrou com a gente, mas na Copa do Mundo o nosso retrospecto é bom. Olha só, a produção aqui é maravilhosa. Esse produtor que faz a produção do programa, ele faz tudo. Aqui, ó, Brasil e México já se enfrentaram na Copa quatro vezes e o México nunca nem sequer marcou um golzinho contra o Brasil. Em 50 o Brasil meteu 4, em 54 foi 5x0 o Brasil. Em 62, 2x0 o Brasil. Em 2014, na última Copa, o México tava no grupo do Brasil, acabou no empate em 0x0. Pergunta. O México é carrasco ou é freguês? Vai ser tranquilo ou não vai ser? Ah, venceu a Alemanha por 1x0, mas tomou de 3 da Suécia. Pelo amor de Deus. Bem, eu acho que não vai ser carrasco, não. Mas também eu acho que não vai ser fácil. A minha visão é o seguinte, acho que o time até melhorou um pouquinho, mas eu não tô satisfeito com o futebol da seleção. E eu tenho medo... E tá satisfeito com o que, exatamente? Com tudo. Eu acho que faltam os craques aparecerem, exceção do Felipe Coutinho. É, tem craque, essa é a primeira pergunta. Mas enfim, os melhores jogadores, digamos, o Felipe Coutinho não tá decepcionando, o Thiago Silva jogou bem ontem, o Miranda jogou bem. Agora, acho que é pouco pra ser campeão. Se a gente pegar uma França inspirada, ou uma Inglaterra, ou um Uruguai, ou uma Bélgica, a gente não sabe o que vai vir pela frente. O próprio México, na segunda-feira? Sei não, cara. O México tomou de 3 da Suécia. Mas tava classificado, sei lá, muita tequila... Lutava, o México podia ficar de fora, por causa de derrota. Se a Alemanha tivesse ganhado, podia. O saldo do México era só 2, se a Alemanha vencesse por 2x0, com a área do saldo, tava ruim. Mas já sabia, tava de uma festa no estádio, já sabia que... E você, Iônio? A seleção tá precisando encaixar ali, né? Até agora não deslanchou. Eu concordo com você, acho que o Neymar tá sendo mal visto. Na jogada do lançamento do Coutinho, a corrida que ele fez ali, paralelo, levou dois zagueiros. Eu acho que o Neymar é o craque da seleção. Vocês tão vendo, né? A puxação de saco, como é que é, já sabe que o amarelo não quer ser expulso. É assim que funciona. A gente tá chegando nas quartas aí. Tá indo pras oitavas, é complicado. Agora, papel, trio. Ó, aquele cantor norte-americano, ó. Só um segundo, porque o expulso quer falar. Expulso não tinha que falar, é porcaria nenhuma. Mas... Ah, não! Davi! Patrocínio sadia! Maurício, vai pra câmera do Johans, por favor. Rapidinho. Por favor, é amoroso, escorrendo. Vai pra essa câmera. Filma o Tavi, por favor. Tavi, sai do estúdio. Sai do estúdio. Sai da Triunfal! Sai da Triunfal! Sai do estúdio. Vai. Sai. Uma música bem especial. Uma música... Sun Smith. Bora, eu tenho hora pra acabar o programa. Vambora. Vambora! Gente. Ele se esforçou. Não, é... Ele que... Eu acho que ele pensou a manhã inteira nisso. Ele conseguiu ser expulso... Sai! Tchau, bate tchau, bate tchau pra câmera! Fecha a porta. Daís, por favor. Fecha a porta. Bate na cara, pô. Pelo amor de Deus, gente. Ele conseguiu ser expulso duas vezes, rapaz. Ele conseguiu ser expulso duas vezes, cara. Agora, brincadeiras à parte, o México vai ser uma parada dura. Vai ser complicado. Eu acho que vai ser 4 a 0 o Brasil. Deus te ouça. Deus te ouça. O Neymar ainda vai meter um hat trick. Você vai ver só. Pedir música do Fantástico e tudo? Vai pedir música. Provavelmente vai ser uma música evangélica pra agradecer a Deus. Aqui. Aí, vai pedir a parceria de Jesus, né? Nossa. Você, calma aí. Você falou... Você falou o quê? Vai pegar a parceria com Jesus. Neymar, cara? Pô. Tá demais. Não faz isso não, rapaz. Obrigado pela participação. Tem hábito de vídeo, não? Hábito de vídeo? Passar bem. Aqui não tem hábito de vídeo. A gente não tem a cabine especial. Não tem um desgraçado italiano lá olhando pra dizer que não foi. pênaltis em cima do Miranda. E não tem um outro desgraçado pra dizer lá que não foi pênaltis em cima. Interferência externa. Interferência externa. Johan, não reclama. Senão você vai ficar suspeitado. Vai pro tribunal. Bruno, já pode vir. Já pode vir. Já pode vir. Já pode vir. Pode vir aqui. Tinha que mostrar o Bruno aquecendo ali. Quer sair, Bruno? Quer sair, Bruno? Tem que trocar o microfone. A edição é uma coisa maravilhosa. Daqui a pouco, sabe o que vocês vão ver? O Bruno sentado aqui. Se liga. Olha como é que a edição é uma coisa maravilhosa. Vocês acabaram de ver ele se abraçando, mas o Bruno já tá aqui sentado. Seja muito bem-vindo, Bruno Martins. Ele que é produtor, editor, narrador. É. É bom bril na Rádio Mania. Multimídia, multimídia, multimídia. É, o cara que fica embaixo da mesa, aquecendo a galera. Não. Menos isso. Menos isso. Menos isso. Já falamos do México. Né, Tavi? Já falamos do México. Infelizmente. Né? Já falamos do México. Vamos falar agora de uma coisa também que deixou muito brasileiro nervoso. Né? Muito brasileiro, inclusive, triste. Que é argentino. Né? Conseguiu ganhar a desgraçada da Nigéria. Essa maldita, essa seleção cabaça, desse inferno. Que não consegue manter um empate até o final. Cara, o Rojo fez o gol. Meu Deus do céu. Tomar gol de Rojo, para, né? E aquele negócio, agora pega a França. Passa ou não passa? Eu acho que, infelizmente, eu acho que passa. Da França? Eu acho que passa da França. Eu acho que passa da França. Pelo primeiro turno que a França fez. A França não convenceu no momento que ela precisou. E a Argentina convenceu pra caceta, né? Não. Tipo, a Argentina jogou um bolão, um time organizado. Parecia ter o Barcelona no campo. Tic-tac. Não. Não jogou bem. Mas pode levantar. Mas pode... Acho que pode surpreender agora nesse confronto direto. Acho que tem mais... Tem mais talento individual para resolver. Um jogo que não vai ser tão bom de ver, não. Não vai ser aquela coisa plasticamente bem apresentada pelos dois times, não. Acho que vai ser um jogo truncadão, fechado. Acho que a Argentina vai demorar um pouco a sair. Porque tem tido essas dificuldades aí defensivas. E a França já tem se apresentado assim, né? Olha aqui, Pedrozinho. Os negros maravilhosos realmente vão pisar na bola? Cara, eu acho que quando aqueles negros maravilhosos partirem pra cima daquela zaga argentina, cara, eu acho que realmente vai ficar difícil. É, porque a zaga a gente saqueia sangue porque o masquerano ficou com a cara aberta. Exatamente. E o juiz não fez nada, né? Não pode jogar esse segmentado e deixou jogar. Nunca vi isso. Nunca vi um negócio desse. Bem lembrado. Eu acho o seguinte, a Argentina, pra mim, não é a favorita. Eu acho que a França leva a vantagem pra ganhar o jogo. Agora, os brilhos argentinos são... Entendeu? Os caras têm aquilo roxo, né, irmão? Os caras vão pra dentro. Querendo ou não, não dá pra brincar, né? Não dá pra brincar. Tudo pode acontecer. E se passar, vai encorpar mais ainda. Aí é final, cara. Eles vão chegar lá, cara. Antes da gente chamar a Feupo, calma, Bruno. Você vai falar da melhor parada agora, tá bom? Agora é o melhor assunto que a gente tem aqui pra discutir. Vamos falar da seleção que mais passou vergonha nesse Mundial. Vamos falar da seleção que não honrou a camisa que tem. As quatro estrelas que tem no peito, não honrou. Caiu na primeira fase, bicho. Com a vitória por 2x0 pra Coreia do Sul. Derrota por 2x0 pra Coreia do Sul. Com o gol do Hill Min-Song, aqui, ó, do Tottenham. Esse cara aqui. Beijo, Alemanha. Vai com Deus. Que vergonha. Foi feio, foi feio. Foi feio. O que que faltou? Agora, faltou... Não, faltou... Calma aí, calma aí. Rapidinho. Maurício, aquela câmera, rápido. Corre, corre, corre. Pelo amor de Deus. Por que que a Cid já tá de óculos? Pega! Quem não tem colírio não usa óculos escuros. Parece até um emoji. Parece até um emoji. Parece até um emoji. O que que faltou, Feijorzinho? Cara, eu acho que dessa vez... Eu não sei dizer o que faltou, não. Foi tão feio. Agora, faltou... Na boa, eu queria que eles passassem. Eu queria pegar eles. Se eles passassem, eles iam passar em segundo. Quase que obrigatariamente. Cara, e aí... Pegar a gente na oitava. É o nosso cruzamento. Eu não queria nem devolver o 7x1 com aquilo. Foi uma coisa tão surreal. Que pra acontecer de novo vai ser muito difícil. Mas queria dar uma sapecada neles, né? Uns 3x0 a gente, tirando os caras da Copa. Eu não fiquei feliz deles irem embora, não. E a gente tinha chance disso. Mesmo não estando satisfeito com a seleção, a gente tá jogando um futebol muito superior da Alemanha. E o time da Alemanha caiu muito. E o rei da Meleca... O rei da Meleca... O rei da Meleca, o grande gerador de... Você já chegou em Munique, lá em Berlim, perdeu em Breno. Até a próxima Copa. Até a próxima Copa ele fica. Recinde, Recinde. Cara, eu achei que assim... Foi um desempenho, óbvio, muito abaixo. E eu acho que a vergonha maior é terminar em último no grupo, né? É, isso é verdade. Terminou em último no grupo. Fez o seu pior jogo dos três no último jogo. Na hora da decisão foi o jogo que eles jogaram pior. É verdade. Eles tiveram muito mais campo, muito mais jogo contra o México. Eles deram um certo sufoco na Suécia. Não, lembrar que a Suécia contou... Só venceu a Suécia com um golaço do Kroos. Depois de uma falta de moleque do jogador suédo. Foi garoto, foi garoto. Foi um garoto sueco, né? E aí, o que mais... Cartão, Bruno. Já tô meio amarelo aí, ó. Cartão. Mas eu acho que o que mais deve deixar o torcedor da Alemanha frustrado foi o péssimo desempenho apresentado contra a Coreia do Sul. É a forma, a forma. Muito mal, a forma como foi eliminado. Isso aí pode acontecer, mas... Não, dói, destabanado, né? Aquela coisa no final. Desespero danado. Muito desencontrado. Eu achei que a Alemanha é a grande decepção das últimas Copas. Olha, eu vou te falar uma coisa pra vocês. Você vai parar pra imaginar. Papel, blur. Alemanha. Aqui. Agora vamos! Porque aqui na Copa do Papo, aqui na TV Universo, o melhor do jogo é a felpa da partida. E quem apresenta é a nossa querida felpa da TV Universo, a Carolzinha. Papel, solta a vinheta pra Carolzinha! Olá, boa noite. Feliz de estar aqui em mais um Copa no Papo. E vamos à felpa do jogo. Dois votos contra... Rapidinho, Carol. Aqui. Fala. Você vai me zoar hoje também? Lógico que não. Aquilo foi só o que eu ia ver, entendeu? Ah, sei. Hoje não tem zoeira, então. Não, não. Hoje eu só vou falar quem foi a felpa do jogo. Ah, tá bom. Sim? Tá bom. Posso continuar? Por favor, sua câmera toda sua. Então, gente, voltando. Quem foi a felpa do jogo foi o Thiago Silva, que fez aquele golaço de cabeça. Bom, eu vou ficando por aqui, antes que meu diretor me dê um cartão amarelo. Até o próximo programa. Olha aqui pra mim. Vai ficar de graça? É, eu acho que foi tarde demais, gente. Quem disse que a felpa não leva cartão? Bom, deixa eu lá, gente. Beijo, até o próximo programa. É com você, Taipão. Valeu, Carolzinho. Você veio aqui, até a felpa tomar cartão. Tem essa não, bicho. Heber Roberto Lopes é assim. O cara é ruim. Tem que ser ruim. Vamos lá. Aposta pro próximo jogo. Porque, graças a Deus, o Brasil passou. Então, a gente tem o próximo jogo. Agora é mata-mata, não pode mais perder, né, aquela coisa. Agora, ou ganha ou vai pra casa. Brasil e México. Segunda-feira que vem. Fica a cara e senhores. Bom, eu vou contrariar a maioria. Eu acho que é 3x0 o Brasil com facilidade. Isso, 3x0 o Brasil, já falei. Vai ser mais fácil que chupar um picolé de coco da Damp, que é bom. Vamos fazer um jabá aí, que é bom picolé, hein. Parabéns aí. Vou vir, né, galera. Bom, pra mim vai ser, ó. Mel na chupeta, picolézinho de coco da Damp. 3x0. Brasil 2x1. 2x1, jogo duro. Oi, Feijão. Vai pagar a prenda, hein. Ô, Taipão. Ô, o senhor se ganhou, ó. Saiu a escalação do México agora. Eu tava olhando aqui. Acabou de sair. É... Chicharito, Burrito, Chaves, Chiquinha. Fecha. Fecha a tampa. Jorn, você já está expulso. Você não participa do próximo programa, tá? Sua expansão pelo segundo vermelho. Só eu aqui, tá no novo esporte. Acabou. Tá no Tola Bola. Acabou. Chaves. Chaves, Chiquinha. Obrigado por você participar. Jorn, sai do estúdio. É sério, cara. Para de graça, para de graça que o México é bom. Ele ficou feliz. Saiu aqui, rapaz. Peguei no Tola Bola agora. Chicharito, Burrito, Chaves, Chiquinha. Não, Ionha tá na reserva. Ionha tá na reserva. O que que tá acontecendo? Chega, chega. É seu barriga. Chega, chega. Não, chega. Você é doer musa da Copa. Chega, chega, chega. Vai andando pra sair, vai andando. Por favor, Taíte. Aproxime-se do nosso querido Ionha. Acompanha até a porta. Por favor. Retire esse microfone da mão desse rapaz. Não, não, não. Tira do Tavita. Chega. A gente tá encerrando o programa. Baixaria no final de maio. Chega. Botar ordem aqui nesse negócio porque eu esqueci meu rapito na minha sala e tenho que me errar. Pelo amor de Deus. Por favor, sai do estúdio. O senhor, por favor, sai do estúdio. Vamos lá. Aposta feita. Feijão. 2x1. Eu 3x0. O Bruno 3x0. A gente apostando na Saraivada do Brasil pra cima do México. O Feijão apostando em jogo duro. É isso, galera. Mas a gente não esqueceu que a gente apostou semana passada. A Helena tava aqui apostando um 2x0. Pum, pegou na mosca. Eu falei 3x0. O Sapatinho falou 1x0. Mas, assim como na Copa, o Japão passou de fase, no critério de desempate, cartão amarelo. O Japão passou por tomar menos cartão amarelo. O que é bizarro. Então, aqui a gente também tem critério de desempate na hora desse negócio. Não vai ser eu e o Sapatinho que vai pagar mico. Como eu apostei pra cima, pra cima tá tranquilo. O que não pode é você errar pra baixo. Então, nosso querido Sapatinho vai pagar mico hoje. Tá me entendendo? O Sapatinho hoje, em homenagem aos nossos queridos sul-coreanos. Beijo, homensom. Você é um anjo vindo do céu. Em homenagem à galera que vingou tantos brasileiros aí pelo mundo todo. O Sapatinho vai simplesmente dançar um clássico da Coreia do Sul. O Sapatinho vai dançar nada mais, nada menos do que Psy. Gangnam Style. Edição, corte pro sapato dançando. Um momento emocionante do programa, hein? Por favor, pelo amor de Deus. Eu tô esperando o dia inteiro. Sapato, dança, querido. O Sapatinho vai beggar, né? Gó calibra aí. Up, wa, 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 wa. Basta, querido. Up, wa, 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 wa. Em,erry Hatenoise. Tchau, desde aatu nao. Natec. Pan Scanoa. Próximo.